No vídeo de hoje, a Louise ficou trancada no quarto e passou mal, e isso aconteceu. Assista até o final. Meu pai! Louise! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui em casa. Galerinha, eu saí rapidinho, eu fui ali no mercado e eu deixei a Louise em casa. Aí, quando eu cheguei, eu comecei a chamar a Louise. Louise, Louise, eu cheguei! Só que a Louise não me respondeu e eu fui lá na parte de cima pra ver onde a Louise tava. Quando eu cheguei lá, galerinha, o meu quarto está trancado e eu fui ver pela maçanetazinha assim da porta. A Louise está deitada e eu não sei o que tá acontecendo. Eu chamo, chamo, chamo a Louise e ela não tá me ouvindo, galerinha. E eu tô ficando assim, desesperada, porque eu não sei o que fazer. Eu tô sozinha em casa, eu não tenho como abrir aquela porta, eu não sei se eu devo chamar o bombeiro. Eu não sei o que fazer, galerinha. Eu não sei, eu tô muito desesperada. Eu não sei mesmo o que fazer. Eu preciso de ajuda de alguém, eu não sei, eu não sei. O pai da Louise saiu, ele tá na rua, ele tá vindo pra casa e eu não consigo falar com ele. E eu não sei o que... Chegou. Chegou alguém. Amor! Oi. Que bom que você chegou. Vem cá, por favor. O que foi? Amor, aconteceu uma coisa muito séria. De quem que tá acontecendo sério? Eu fui no mercado. Ah. E quando eu cheguei, eu não encontrei a Louise. Ué, você me deixou lá em casa? Sim. E aí? Já ligou pra ela? Amor, olha só. Fala. Eu comecei a chamar a Louise. Ah. Quando eu cheguei, Louise, eu cheguei, Louise, eu cheguei. Ah. Aí ela não escutava. Aí eu subi. Ah. E quando eu subi, a porta tá trancada. Meu Deus, Carmo. O que tá aí daqui embaixo fazendo o quê? Ah, não. A porta tá trancada. Eu não consigo abrir a porta. A gente tem que arrombar. Tem que fazer alguma coisa. Sim. Só que só tem uma outra coisa. O quê? Quando eu olhei pelaquele buraquinho da porta, a Louise tá tipo caída em cima da cama. Meu Deus, Carmo. Vamos logo lá em cima. Calma. Calma. Amor. Ah, não vai ver. Deixa eu olhar aqui também. Vamos pegar pelo buraquinho. Olhei. Como é que a gente vai abrir essa porta? Entrou a chave aqui. Você tá vendo? Tô vendo. Parece que ela tá deitada em cima da cama. Ela tá caída em cima da cama. E a bomba? Não sei. Tem tipo uns papéis do lado dela. Tipo papel. Tá vendo? O que será que aconteceu, meu amor? Não sei. Já fiz de tudo. Louise. Louise. Você acha que a gente deveria chamar o bombeiro? Não. Tem que arrumar um jeito de abrir essa porta, Carmo. A gente tem que arrumar um jeito. Tem que arrumar uma chave pra abrir e de repente tem uma outra chave. Não sei, irmão. Você não sabe abrir porta com grampo? A gente não abre a porta com grampo? Sim. Tem que arrumar um grampo. Onde que a gente vai arrumar um grampo? Eu vi um grampo aqui. Não sei onde. Grampo? Você vai conseguir abrir com grampo? Você acha? Grampo? Jogo. Amor. Grampo? Não sei onde. Grampo? Você acha que você consegue abrir mesmo com grampo? Não. Onde você aprendeu a abrir uma porta com grampo? A emergência. Meu pai. Jogo. Ah. Escuta aqui. Você acha que aconteceu alguma coisa com a Luísa? Não sei, irmão. A gente abriu essa porta pra saber como é que tá ali, né? Tá caindo lá na cama. Já conseguiu? Não. Você não sabe abrir com grampo? Consegui. Conseguiu? Calma. Você conseguiu? Você conseguiu abrir mesmo? Ai, calma. Eu tô com medo de abrir essa porta. Ninguém vai lá. Só vai lá sozinha. Mas eu tô com medo. O que pode... Tem que ver a menina. Mas o que pode ter acontecido com ela? Vamos entrar logo. Calma. Eu não sei o que pode ter acontecido com a Louise. Ai, meu amor. Vamos ver lá. Tem que entrar. E se acontecer alguma coisa pior? Então deixa que eu entre sozinha. Não. Eu vou também. Eu também vou. Meu Deus. Por que porra? Tem um papel mesmo do lado dela. Tem papel de que? Tipo, um lenço de papel. Que? Lenço de papel. Com o que? Com alguma coisa vermelha. Tudo vermelho. Médio, abre essa porta. Meu pai. Louise. Que papel é esses? O remédio do nariz dele. O remédio do nariz. Louise. Louise. Amor. Tá vendo o negócio aqui no nariz dela? Tô? Acho que é por isso que o papel tá todo sujo. Meu pai. Louise. Louise. Olha o nariz dela. Louise. Louise. Que? Filha. O que é isso? O que foi? Fica assim. Louise. O que? Louise. O que foi isso no teu nariz? O que você tava fazendo com esse remédio aqui no nariz? Louise, o que é isso daqui? O que é esse papel aqui? Louise, o que que aconteceu? Você tá passando mal? Vamos no médico. Não, não. Louise, vamos pro médico. Eu tô passando mal. Você tá passando mal, sim. Eu não tô. E esses papéis aí? Sim. Esses papéis, gente. Tudo sujo. Esse remédio. Ai, é porque eu tava com a rinite atacada. É o quê? É isso aí. Tipo, esse remédio. Sim, aí eu peguei esse remédio. Meu pai. Aqui. Louise. Olha como é que tá no nariz, filha. Limpa esse nariz. Mogi, o que que você fez com esse negócio? Eu fui botar o remédio. Ah. Aí, tipo, quando eu fui apertar assim, sei lá, machucou. Machucou? Ai, Louise, que susto. Caramba, e tu trancou a porta? Aí você desmaiou? Não, eu dormi. E trancou a porta por quê? A gente tá chamando, tá batendo, você não escuta? Ai. Por que você trancou a porta? Ai, mãe, não escutei, eu tava dormindo. Meu amor, mas trancou a porta. Ai, mãe, porque eu fui trocar de roupa e eu esqueci. A tua sorte, ó, com que que eu abri a porta, ó. Amor. Ó. Ela me matou de susto. A minha mãe também, acabei de chegar do trabalho agora, você... Tua mãe tava aí embaixo desesperada, sem chave pra abrir a porta. Gente, mas olha só, como eu não vou morrer de susto. Louise, você precisa colocar o remédio nesse nariz direito. Cadê o telefoninho? O telefone tá aqui pra gente ligar. Gente, não, e eu fiquei desesperada, porque eu fiquei olhando pra aquele buraquinho ali, eu vi você caída aqui na cama. Eu tava dormindo. Ei, como eu ia saber que você tava dormindo, Louise? Ai, eu peguei no sono. Meu pai, que irresponsabilidade, Louise. Eu levei um susto, você tem que colocar direito esse remédio no nariz. É, verdade. Você não sabe colocar, filha? Sei, só que eu acho que eu coloquei um pouco forte demais. Coloca. Cuidado. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Olha, tua mãe ainda queria chamar o bombeiro. Imagina há quanto tempo o bombeiro ia chegar aqui pra subir por essa... Amor, você tem que entender. Entende isso. Eu cheguei em casa sozinha, liguei pra você, você não me atendia. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, eu não conseguia abrir a porta. Vi a Louise caída na cama, um monte de papel do lado dela, que eu não conseguia ver o que que era. Chamei, gritei, liguei pra Louise, eu não consegui falar. Você acha que eu ia fazer o quê? Meu sono é pesado. É o quê? Meu sono é pesado. Tinha que arrumar a porta, né? Porque até o bombeiro chegar aqui, a sorte que eu não conseguia... Nossa, põe pesado nisso. Que sono pesado mesmo. Agora, amor, pode me contar uma coisa. Aonde você aprendeu a abrir porta com grampo? Louise, ele abriu a porta... Não, sério, você abriu a porta com grampo mesmo? Tu não escutou, não? Quando ela abriu ali, não? Claro que eu escutei, né? Quer ver de novo? Mas eu não, eu quero saber com onde você aprendeu isso. Ah, Carla, o bom arrombador de porta nunca revela os seus segredos. Louise, não, mas você tem que ver, olha, a nossa sorte foi que teu pai chegou na hora. Porque eu não sei o que eu ia fazer, ele viu como eu tava. Eu tava desesperada. É, foi. Eu tava muito nervosa, na verdade, entendeu? Só porque você dorme, machuca o nariz aí, dorme e ela não consegue tocar o tio. No mínimo, seu... Tá doendo, filha? Não. Você acha que ia levar no médico? Só tá ardendo mesmo. Ai. Deixa eu ver. Foi alguma coisa que... Foi alguma coisa que ela... Ela deve ter enfiado demais, né? Mas parou, amor. É. Então, acho que só machucou mesmo. Né, Louise? Né. Acho que só... Não dá nem quando botar esse negócio no teu nariz aí e não apertar. Acho que eu fiz lá e não... Não, acho que quando você apertou, deve ter escorregado teu dedo e machucou em cima. É verdade. Filha, você tem que tomar muito cuidado com isso, filha. Segura direitinho. Poxa, não pode brincar desse jeito, não. Isso aqui não tinha que ter aquela coisinha igual do outro. Tem assim, ó, que aí o dedo fica bem apoiado. Ai, fecha esse papel ali, tá me dando nervoso já. É. Fecha esse papel. Ai, joga mesmo, ai. Tô nervosa com isso. Não, é porque isso aqui é uma ferramenta. Não, porque eu tô nervosa. Entendeu? Então, galerinha, já vai deixando... Depois desse susto todo que a Aloysia nos deu... Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram. E já é muito da Aloysia. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.